Olá, meus queridos, a paz do Senhor aqui, quem vos fala é o pastor Jefferson Malves e nós estamos iniciando mais um vídeo de oração aqui no nosso canal, mais um devocional e desde já eu quero agradecer você por nos acompanhar, por estar aqui sempre nos ajudando, comentando, curtindo, compartilhando. Isso é muito importante para o nosso canal, porque assim nós alcançamos mais pessoas e nós estamos aqui todos os dias, seguimos aí nesta luta da voz roca, muitos dias assim, peço oração também a cada um dos irmãos que possa estar intercedendo pela minha vida, então nós estamos aqui nos esforçando, então que você possa também nos honrar, nos abençoando aí através do seu like, do seu joinha, que você venha abençoar o nosso ministério, orando, intercedendo, porque não é fácil, o nosso inimigo se levanta de todas as maneiras, mas nós estamos aqui fazendo um esforço, mesmo rouco, mesmo passando por essa situação, mas fazendo esforço para que não falte o devocional, para que não falte a oração, para que venha abençoar a tua vida e por isso vai nos ajudando também, deixando o seu like, compartilhando o vídeo com o máximo de pessoas possíveis, isso você está nos incentivando a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para a tua vida. Se você é abençoado e edificado através dos vídeos, através das orações, ajude sempre compartilhando, deixando like, comentando, isso nos incentiva demais a continuar trazendo conteúdos para vocês, tá bom? Então vamos lá, deixou seu like? Se inscreveu no canal? Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ative o sininho das notificações, assim você não vai perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo que nós postamos aqui no nosso canal. Você também pode estar exercendo a sua fé, colocando nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração e nós estaremos orando por você, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, que esse dia seja um dia repleto de bênçãos e vitórias para todos nós que nós venhamos continuar clamando e orando, pedindo a Deus para que Ele possa entrar com provisão na nossa vida, na nossa casa, nos nossos sonhos, exerça a sua fé, colocando aqui nos comentários o seu pedido de oração. Irmãos, eu quero convocar você para nos ajudar na campanha missionária das cestas básicas. Nós precisamos da tua ajuda e essa oferta que você está fazendo aqui, você está ajudando a obra de Deus, está ajudando essas famílias. Por isso, faça a sua oferta, semeie. Nós estamos te convidando a ser um missionário, a nos ajudar. Você vai estar ajudando um pai de família, alguém que está necessitando de alimento, que está desesperado, que neste momento não tem de onde tirar. E nós chegamos, não só com a palavra de Deus, mas também com a ajuda missionária. E para isso, para que nós continuamos com esse projeto à frente, nós precisamos da sua ajuda. Faça a sua oferta, está aí. Nós disponibilizamos essa chave Pix. Você faz a sua oferta, aquilo que Deus colocar no seu coração. Você pode estar ofertando 10, 20, 30, 40 reais. O valor de uma cesta básica, que é 80 reais. Você vai estar abençoando e edificando a obra de Deus, está ajudando essas famílias. Você vai estar ajudando, fazendo a sua parte. Cada um fazendo um pouquinho, eu tenho certeza que Deus vai continuar nos abençoando. Seguimos com o nosso caderno de oração. Está aqui, o nosso caderno de oração. Há muito tempo, já cada vez está ficando cada vez mais escasso, está anotando o nome dos irmãos que estão... Porque cada vez mais está caindo as arrecadações. E é por isso que eu peço todos os vídeos, todos os dias, porque nós precisamos. Então, você que pode nos ajudar com qualquer oferta, está aí a chave Pix. Faça a sua oferta. E como eu já disse aqui, profetizo, já tem testemunhos sendo contados, pessoas que estão sendo abençoadas através dessa obra. E você também pode ser abençoado fazendo a sua oferta, porque Deus vai multiplicar sobre a tua vida tudo aquilo que você ofertar na obra de Deus. Tá bom? Eu tenho uma palavra aqui, antes de orar por você, que está aqui em Marcos 8, 36. Não é o que nós vemos por aí? Pessoas que tentam ganhar o mundo. Pessoas que fazem de tudo para conseguir o que se pode ter nesta terra. Mas essa geração, irmão, se preocupa muito com essas coisas. Estão deixando de se preocupar com a salvação. Essa geração não se preocupa mais com a salvação, com o arrebatamento da igreja. Ela não está preocupada onde vai passar a eternidade. Ela pensa que a vida dela é aqui, que o que nós vamos viver maior é aqui. Irmão, isso aqui é apenas uma gota no oceano do que nós ainda temos para viver a eternidade. É por isso que muita gente se perde. Tem muita gente que se corrompe. Tem muita gente que começa até bem na obra de Deus, mas se corrompe. Tem pessoas que até mesmo começam com o foco certo, fazendo a obra de Deus, pregando a palavra, de repente se perdem no dinheiro, se perdem com todas as riquezas. Mas a palavra diz, mas o que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Porque se ele não cuidar da alma, se ele não cuidar da sua salvação, ele ganha o mundo inteiro. Mas quando chegar o fim desta trajetória aqui nesta terra, a sua carne, descer a sepultura, o que adiantou ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Vai viver a eternidade no tormento, no charco de lodo. O que adiantaria todo esse esforço? O que adianta ter tantos status? O que adianta ter tantos bens materiais? Mas ao final da trajetória perder a sua alma. Por isso, guarde a sua salvação. Zele por ela. Esteja próximo a ele. Próximo ao Senhor. Porque você pode ganhar o mundo inteiro, mas se você perder a sua alma, não vai ter adiantado de nada. Que você venha focar naquilo que é espiritual. Que você não venha se apegar a nada aqui desta terra. Porque tudo que temos, tudo aquilo que alcançamos, é permissão de Deus para que nós viemos administrar por um tempo. Porque quando se desce a sepultura, fica tudo aí. Fica tudo aí. Brigas por herança. Disputas. E a sua salvação como é que ficou? Se durante toda a sua trajetória você cuidou tanto e se preocupou tanto com essas coisas, mas perdeu a salvação. A palavra desta manhã é dura. Mas é um choque de realidade. Para que nós venhamos estar refletindo. E eu quero que você reflita nesta palavra durante este dia todo. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero orar por você agora que precisa de oração. Você que deixou o nome nos comentários. Nós estaremos orando. E eu tenho certeza que Deus irá te alcançar aí. Querido e amado Deus. Pai, diante desta palavra, Pai, nós colocamos diante do Senhor mais uma vez a nossa vida, o nosso dia. Que o Senhor venha nos abençoar em tudo que vamos fazer, Pai. Porque sem a Tua presença, sem a Tua direção, nós não somos nada. Ah, Senhor, que o Senhor possa trazer para perto aqueles que estão longe. Traga novamente, Senhor, o fervor ao coração, aquele que se transformou em um coração de pedra. Já não tem mais alegria em estar na Tua presença. Já não tem mais alegria em ouvir a Tua palavra. Já não tem mais paciência até mesmo para orar. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar a cada um que está aqui e alcançar. Toca com o Teu Espírito Santo. Muda, Senhor, este cenário. Meu Deus, vai entrando com provisão em cada pedido de oração. Porque o Senhor, mais do que ninguém, conhece essa pessoa. Conhece a necessidade dela. Por isso, vai de encontro, Pai, e vai tocando de uma maneira especial. Do alto da cabeça, a planta dos pés, todos aqueles que estão aqui. Em casa, no trabalho, a caminho do trabalho. Aqueles que precisam de um emprego. Meu Deus, que o Senhor possa tocar agora do alto da cabeça, a planta dos pés. E seja qual for a necessidade que ela possa receber agora, em nome de Jesus. Nós profetizamos a bênção sobre a vida de cada um. Nos dê um dia de vitória na Tua presença. E que nós viemos contemplar a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Você crer no poder da palavra e da oração, você vai comentar e dizer, Eu tomo posse da minha bênção. Coloca essa frase aqui nos comentários. Eu tomo posse da minha bênção. Deus abençoe. Siga conosco. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Nos ajude através da chave Pix. Deus vai multiplicar sobre a Tua vida. Um forte abraço. A paz do Senhor. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Até a próxima oportunidade.